olá pessoal tudo bem com vocês meus anjinhos e cabitinhos estou aqui para fazer mais um vídeo de desenho eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse dragão bom primeiro tirar o fundo para conseguir ver melhor aí com umas bolinhas ali porque eu não sei sai pronto essa aqui é a base que eu faço que eu pego e eu simplesmente vou rabiscando ali como eu acho que é uma cabeça do dragão vou rabiscando até achar que fica bom aí eu venho aqui vejo como é que eu quero que seja o corpo eu fiz as partes aqui tá bem de boas eu posso fazer com um pixel bem grosso ou bem fino essa parte não faz diferença aqui eu já adiciono mais alguns detalhes e deixo a linha mais compreensível para depois a parte final a gente fazer né que é a parte em preto daí eu já adicionei a cauda já adicionei as asas adicionei esse negócio na barriga e dei um já adicionei uns detalhes aqui na cara por exemplo isso aqui e essa hora de uma orelha que eu fiz ok então eu já vou para outra etapa que é isso daqui que eu basicamente peguei o azul eu peguei o preto peguei uma fiz uma nova camada e passei por cima opa errei aqui pronto pintei toda a parte azul de preto então eu vim aqui com borracha e apaguei tudo as coisinhas assim ó que fica como eu fiz de qualquer jeito eu não gostei por exemplo lá eu acho que a pata também feia então eu vim aqui apaga a pata e eu vim aqui faço uma pata mais bonita só que primeiro temos que achar o tamanho do pincel que eu usei acho que foi esse não foi? acho que tá um pouco mais fino mas não tem problema eu vim aqui e faço uma pata que eu acho que combine mais com o meu dragão pode ser tipo assim mas com garras mas por enquanto eu vou deixar daquele jeito porque agora não gostei então depois que eu estou apagar tudo pode ficar mais ou menos assim você daí arruma depois de apagar você vem aqui para eu apaguei as asas no caso e eu fui fazendo as coisinhas assim né que eu achei que ficava bonito e que ficava conveniente e pra pra mim desenhar não tem muito truque não tenho não tenho marcações que eu faço não eu só vou desenhando como eu acho que fica legal aí pra pintar ele assim eu primeiramente peguei o cinza que tem essas paletas de cor aqui eu peguei esse cinza mesmo e o aplicativo utilizando é o rascunho ou rascunhar não lembro certo como está escrito no playstore mas se você pesquisar por rascunho acho que já aparece ok eu vim aqui e eu pintei tudo e aquele desenho que eu fiz não está sombreado ainda você pinta tudo e depois você vai escolher os tons de cores que você quer e vai pintar dois assim de dois em dois caso vou utilizar aqui a paleta só o amarelo que eu acho meio feio ali eu vou pegar o amarelo para pintar e aí amarelo o verde azul claro eu acho que usar um azul mais brilhante aqui opa o azul escuro ok aí você vai vir pegar a um pedaço aqui da cor vai diminuir o pincel e vai diminuir a capacidade da cor isso aqui é meio que a capacidade da cor daí você diminui e vem aqui para pintar por cima do outro um pouquinho que daí ele vai ficar meio que meio que um detalhe como se realmente as coisas estivessem misturando e tal então eu vim aqui você vem e passa um pouco mais ou menos até a metade talvez um pouquinho mais da metade e vai fazendo assim as coisas deixando um tom mais claro outro mais escuro mas sim depois você vem aqui com esse dedinho que ele é meio que para esfumaçar como se fosse uma maquiagem daí você vai vindo realmente com se fosse uma maquiagem você vai fazendo círculos só que você vai para os dois lados assim para mesclar bem as cores aqui você pode fazer um zigue-zague também que ajuda só para deixar a cor bem mescadinha assim mesmo para você não estar se misturando aí de repente se você quiser você pode vir aqui e dar uma arrumadinha a cor e depois se fica um pouco às vezes fica um pouco ali em volta só você vem aqui com o preto de novo e dá uma contornada que ele fique melhor só não vou fazer tudo agora porque senão o vídeo fica muito longo e aqui na parte da barriga você vai fazer a mesma coisa que você faz aqui você vai pegar as cores só que você vai fazer apenas um vermelho laranja eu vou pegar as cores ali e vou passar por tudo ali já volto pronto eu passei as cores aqui e agora que eu lembrei que eu esse roxo aqui você pode opa você pode vir aqui para dar um acabamento melhor como se deve fazer tudo isso aqui ó eu tô vendo toda a região amarelo você mistura as duas cores aqui vai ficar amarelo e verde aqui vai ficar azul e verde e aqui vai ficar azul escuro quase claro e aqui como tem dois deveria ficar o roxo aqui normalmente eu aploco após o azul escuro no arco-íris em um roxo você vai vir aqui e vai passar o roxo aqui aqui só que eu vou passar um pouquinho mais fraco para ele mesclar melhor pronto e depois você vai se for esse vinho aqui com o dedinho me enrolei um pouco o vinho com o preto eu vou tapar um pouquinho que ele vai misturar assim que como todos vão ser misturados e o mesmo que o rosto esteja aparecendo melhor fazer isso aqui que eu acabo vendo melhor e aqui é na minha teoria aqui as cores do arco-íris vão até o roxo só que como tem deixa eu pôr um pontinho mais forte como tem mais escamas eu peguei o rosa que é a cor mais próxima ao roxo que não seja o azul que já tem e que para o meu ver é o rosa e eu imagino que depois disso aqui já vem logo o vermelho então eu peguei meio que um bordô que é só você vir aqui ó nesse meio que o cacinho de vermelho e rosa se mistura e deixar um tom mais escuro ele vai ficar nessa cor ali e você vai fazer a mesma coisa que você tem que fazer aqui vai pegar o laranja por exemplo e você pode botar mais ou menos até a metade dali da outra cor só que o laranja e o vermelho é uma cor muito parecida então não é um bom exemplo eu vou pegar a outra cor ali pode ser azul ou verde que são cores que são que se mexam melhor aqui deixa eu pegar um pouquinho mais forte aí pronto vai passando um pouquinho ok e eu vim aqui e vou misturar também só que um pouco só que eu ia usar um pincel um pouco maior o dedinho aqui eu passo um pouco maior que essa bolinha aqui e daí mais rápido daí eu só vim aqui com o preto novamente e eu vou dar um acabamento pronto e aí você pode fazer isso em todas as cores aqui e tal pro olho é eu vou fazer aqui pegar as cores mais fácil aqui é tu vim aqui e vai pegar as cores que tu usou ali no caso eu usei esse vermelho aqui da paleta vai fazendo tipo assim vermelho laranja o amarelo o azul o verde o azul claro o azul escuro o azul escuro aqui o roxo o rosa ok tem que colocar um espacinho bem certinho para todas as cores que tem aqui nas escamas que no caso são 1 2 3 4 5 6 7 8 9 escamas ok e a gente vai pegar o dedinho aqui de novo vai pegar um deixa eu ver o tamanho que tá tá muito grande aqui aqui também tá bom e você vai fazendo o círculo aqui as cores se misturar você pode fazer o contrário também só para as cores tá misturadinha e ficar mais bonito ok acho que assim já tá bom você vê aqui com o preto faz uma bolinha aqui então a gente vê aqui com um pincel em branco diminui deixa eu ver se esse tamanho tá bom faz uma bolinha grande aqui e um pouquinho menor aqui e você tem o olho ok e para fazer essa parte aqui é só você pegar a cor que você quer no caso eu vou fazer só com vermelho para demonstrar você vem aqui na pontinha opa você pode pegar mais ou menos aqui na metade eu acho que vai dar certo só algumas cores que elas são mais fortes você pode deixar um pouquinho menos ou as cores mais fracas você pode deixar um pouquinho menos um pouquinho mais faz como você achar melhor e aqui você pega o pincel acho que esse é muito grande aqui tá bom faz aqueles movimentos para misturar as cores não vai ficar muito bem misturado porque são cores bem diferentes do cinto e o vermelho mas vai ficar melhor do que deixar aqui o negócio reto ficou meio estranho assim ficou um pouco melhor tá mais uma misturada aqui e aí você também vem aqui com o preto para dar um acabamento e aí você vai fazer em tudo depois de você ver tudo que eu falei ele vai ficar mais ou menos assim vocês viram que não tem tanta diferença mais ou menos são as cores que estão mais misturadas e também as partes você vai de preferência fazer melhor do que as minhas e depois só você vir aqui com o preto você ir mais ou menos na metade aqui também eu acho que é tá bom é não um pouquinho menos ok assim e você pode vir dar um assombreado vou fazer o assombreado aqui nas partes e eu já volto com vocês por um dia eu já assombrei aqui de um jeito que eu achei ficou legal e se você quiser você pode também vir fazer as escamas é só você fazer uns detalhezinhos assim não é tão difícil só que meio demoradinho de fazer ou você também pode fazer só um trequinho assim e aí você faz outro mais assim você pode também usar só em alguns pontos tipo você pode fazer um pouquinho aqui você pode fazer um pouquinho aqui embaixo do olho e aí de repente você pode fazer só em alguns lugares que talvez fique até legal deixa eu testar aqui é acho que até que vai ficar legal e se você quiser você pode fazer tipo essa coisa aqui ó que eu fiz na cabeça você pode fazer aqui na cauda que também pode ficar legal só que eu não fiz porque eu achei que eu achei que ficou muito exagerado daí e como vocês podem ver essa pata aqui fica pra trás fica atrás do dragão eu fiz mais escuro o tom do que essa que fica aqui na frente e pro fundo é só você pode pegar alguma foto da internet de arco-íris ou você pode inventar alguma coisa por exemplo o que eu fiz foi eu peguei o vermelho e eu fui fazendo só um cisco assim pra baixo tentando pegar mais ou menos o mesmo ponto sempre pra as cores ficarem meio igual aí eu peguei aqui o pincel de bolinha eu fui fazendo uns negócios meio misturados assim só ir fazendo um zig zag aí eu tirei o arco-íris peguei o preto as bolinhas assim de novo tudo aqui em preto você pode parar por aqui também aqui já fica bonito mas se não acaso eu peguei de novo o arco-íris e aí eu só fiz uma linha assim não fiz tão exagerado e aí e aí